ESFULDERMAN! Episódio 3, O DOENTE VERDE! Versão Brasileira, Magic Lembre-se Peter, com grandes poderes vem grandes vadias! Passo o salame! Eu vou pegar esse bolinho! Toma o salame de volta! Ele é um cara que dispara porra pelos pulsos! Ele lembra meu marido, só que meu marido dispara porra pelo... Caralho, uma régua assim é bom que a gente não precisa trabalhar! Ele solta raio lasers e escala paredes! O final de ataque ao titã é uma porcaria! Afriqueiro de cocô! Ai, foco! Porra pelo pulso! Que gostoso! Esses porquê? Cuidado com o Spaulderman! Ele é muito louco! Ele solta a porra pelo pulso! Ele é o bicho! Quem é esse Spaulderman? Ele é o herói! Cada boca fracassado! Mas Jota Jota, ele salvou pessoas! Rob, o cara ataca porra nas pessoas! Por que ele seria um herói? Na verdade, ele joga nas paredes para se pendurar! E o público adora ler sobre ele! Precisamos de fotos melhores! Eu só vou dar um anúncio, chefe! Eu vou desmascarar este atirador de poas! Nem que eu morra por isto! Obrigado por ter deixado eu morar com você, Harry! Relaxa, é o mínimo que eu poderia fazer! Um pobre fudido do caralho como você nunca conseguiria pagar uma casa sozinho! Pois é! Peter, quem é a p****nha pobre que o Harry está comendo? Ai... Pai, o Peter é pobre! Por que você não ajuda ele a ter um emprego? Não, valeu! Você não cansa de ser pobre? Relaxa, Sr. Osborne! Eu tenho algo em mente! OLHA SÃO-SE AÍ! DESGRAÇADO! CHELFIE! Merda, merda, merda! Sai daqui, seu amador imundo! Tô zoando! Volta aqui! Pago cinquenta reais por isto! Mas que roubo? Cinquenta e um reais então! Ah, agora sim! Agora tirem mais fotos do Spiderman! Enquanto isso na Oscorp! Eu amo Luciano Hulk! Ele usa pobres pra entretenimento! Você tá demitido! Por que? A gente nunca foi com a sua cara! Bundones do caralho! Que foi o motivo? É plausível! TALA RUA! Olhem esses cosplays! Burguesinha, 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 burguesinha! Meu Deus! Talarico desgraçado! Você tá mó supimpa, gata! Harry! Pare de dar essas giras estranhas! Mas os pobres falam assim, não é? . . . . . . Ah, vamos beber um pão cheio. Quem sentou na aranha? Parece um passarinho. É hora de virar herói! Bondões do caralho! Olá, gostosa! Sai daí, moleque burro do caralho! Seu filho tem problema! Parado! Saiam daqui, pobre! Tome isto! Nani! Ohhhh! Haha! Só como é Spocker! Lá vai Ele, m? Encoxada Vol! Ora, seu safado! Ua! Eu vou voltar, maldito Peguei você, salvada Olha aquele nerdola voando com aquela gostosa Agora você tá salva Morre, pata-foda-se fudido. Segura o coração aí, vai. Quem é você? Não te interessa! Como assim o dele é maior? Você se sentiu pela roupa? Olha, eu vou te recompensar, tá? Eu tenho dinheiro. Faço até um pic, se você quiser. Desculpa não ter contado a Mary Jane Pitch, é que você é pobre e nunca teria chance com ela. Tudo bem. O que era aquele cara? Um doente com fantasia verde. Continua no próximo episódio!